Boa noite, eu já anunciei a posse agora do juiz na Academia de Letras Jurídicas. Vai lá, boa noite. Boa noite pra você, Brise Henrique, amigos do Rota Notícias. Nós estamos neste momento na Academia de Letras, onde daqui a pouquinho acontecerá a posse do Dr. João Batista Vasconcelos na cadeira 49, que pertencia ao, que tem como patrôminhão dizendo, Geraldo Betrão. E ele será empossado nesta 49ª cadeira aqui da Associação Parabéns de Letras Jurídicas do Estado da Paraíba. Aqui ao lado, empossando e quem dará posse, o presidente da APLJ do Estado da Paraíba, Dr. Eitel Santiago, muito preciso, foi secretário de Segurança Pública do Estado da Paraíba, jurista de primeira linha, e hoje para a gente dar chegada, Dr. João Batista, a essa cadeira que tem como patrôminhão, Geraldo Betrão. Boa noite, Dr. Eitel. Boa noite. A Academia Paraibana de Letras Jurídicas tem 50 cadeiras com nomes que são patronos de grandes cultores do direito. E está completando o seu quadro. As últimas quatro cadeiras estão sendo preenchidas agora, depois de uma eleição disputada. E uma delas, a que tem por patrono, o grande criminalista, que fez muito juiz na Paraíba, fez época na Paraíba como advogado criminal, o Dr. Geraldo Gomes Beltrão, é o patrono, e ele vai ser o fundador da cadeira, o Dr. João Batista de Vasconcelos. Um jurista completo, que conheço pela forma digna com que exerce a judicatura na Paraíba. João Batista, homem inteligente, rápido nas decisões e estudioso. João, tem uma coisa que parece comigo. João não para de estudar. E nós tivemos a felicidade de nos encontrar recentemente no curso de doutorado em Direito da Universidade de Marília, no Estado de São Paulo. Eu e eles somos doutorando, estamos fazendo um curso de doutorado e preocupados agora em preparar a tese. E recebo com alegria muito grande esse amigo, colega de doutorado, grande membro da judicatura do meu Estado e do Brasil, que vai compor a nossa academia e nos auxiliar, a mim e aos outros confrades, a, vamos dizer assim, preservar os nomes desses cultores do Direito, e estimular o estudo do Direito e fazer da nossa entidade cultural uma agremiação cada vez mais respeitada. João é recebido de braços abertos e com muita alegria por mim e por todos. Dr. João, predicados não lhe faltam preocupar essa cadeira aqui com o patrono Geraldo Gomes Galtrão, o senhor que é juiz de Direito e doutorando. De que forma o senhor encara este novo desafio na sua vida, de integrar essa academia para evasão de letras jurídicas do nosso Estado? Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer ao nosso presidente, doutor Eitel Santiago do Brito, e diminuem um pouco os elogios. Não chega a tanto não, viu? Mas é mais pela pura amizade e a pura honradez, dignidade que nós temos um com o outro. Conheço o Eitel de muito tempo, nos conhecemos de muito tempo. Aliás, quando eu judiquei em Bahia, a mãe dele, inclusive, que recentemente foi ao céu, está no céu, se Deus quiser. Era a chefe do cartório lá em Tabeliã, naquela cidade. E eu estou sendo alçado aqui à Academia Paraibana de Letras Jurídicas com uma alegria muito grande em participar dessa equipe, principalmente pela grande amizade que possuo com todos os membros desta classe, que me recebeu de braços abertos, numa eleição acirrada, né? Foi uma disputa muito séria, mas graças a Deus consegui galgar o cargo. E tem uma responsabilidade, evidentemente, muito grande em ocupar a cadeira denominada como patrono, o nosso querido jurista, doutor Geraldo Gomes Beltrão. Conhecemos o doutor Geraldo Gomes Beltrão, muito se fala na Paraíba, principalmente, em razão dos júris que fez, né, monumental com defesas pernas especiais, né? No entanto, o Geraldo Beltrão tem uma história, uma história de vida, uma história política, uma história de humanidade muito boa e muito larga, que certamente eu, com muita honradez, irei defender nessa cadeira que agora estou sendo alçado a ocupar. As posições de Geraldo Beltrão, inclusive, que até hoje fazem parte de muitos estudos de pessoas que fazem o direito na atualidade. Ou seja, ele era um homem em divisão, além do seu tempo, no saber jurídico, né, doutor João? Exatamente. Ele, em primeiro lugar, ele foi o primeiro defensor público do estado da Paraíba. Era o número um quando foi criado a advocacia de ofício, né? Ele foi o número um. E ele foi professor, por ter sido professor muito tempo do Liceu Paraibano, talvez ele tenha essa didática, essa proximidade com o povo, de fazer a justiça de uma forma diferente, encantando, na verdade, né, nós mais jovens que assistimos alguns júris disputados, inclusive, as cadeiras, e se encantava com ele fazendo aquelas defesas monumentais, com outros promotores fenomenais, e isso, evidentemente, que motivou muita gente a abraçar o curso de direito. Doutor Eitel, muito obrigado pela gentileza, e aí, daqui a pouco, o novo, em Poçando, tomar a parte aqui na facada de Paraíba do Lê, para as turísticas. Nós agradecemos a divulgação da imprensa paraibana para esse evento, que é uma forma de estimular a educação e a cultura do estado, mostrar que as entidades culturais têm vida pujante, têm vida palpitante, e devem interessar a juventude do nosso estado. Foi um sucesso aí, nesse desafio. Muito obrigado, uma boa noite, e até logo. Portanto, enfim, a aposta acontece daqui a pouquinho, aqui na Associação Parabandas e Letras, que fica na Avenida Duque de Caxias, no centro da capital. Com imagens de Aron Breckfeld, repórter Rubem Júnior, da Academia Parabandas e Letras Jurídicas, repórter Rubem Júnior. Para a TV Arapuabande, o melhor da gente, eu volto aos estúdios com você, Vinícius Henriquez. Valeu, parabéns, né?